Música Vamos conhecer o pessoal, né? A gente não conhece, todo show é um show diferente, né? Tudo bem? Seu nome? Mariana. Mariana. Mariana? Nossa, é minha irmã, Mariana. Legal, viu? O que foi? O que foi? Você viu com quem, Mariana? Espera aí, espera aí. Você vai fazer o show aqui. Você viu com quem? Pode não. Espera aí. Com a minha mãe. Sua mãe? Só senta aqui. Senta aqui, sabe? Eu sou sua mãe. Está gostando do show? Esse cabelo é tão bonito. É Garnier? Garnier. Garnier. Gostei do seu nome, viu? Você não está gostando do... O que foi que está acontecendo? Está gostando do... Foi minha esposa que deu esse perfume? Tô. Tem alguma coisa para falar para ela? Está aqui, ó. Escolha, é melhor. O que que é? Está ruim, hein? Não, está bom. A gente já fala, então, Mariana, porque você é muito simpática, viu? Gostei muito do seu cabelo. Não, pode sentar. A gente já conversa. Mariana. Cadê a mãe da Mariana? Está aqui. Primeira filhada. Obrigado pela presença, viu? Já tinha sido hipnotizada? Não. Não? Você está hipnotizada agora? Tô. Tá? Tá, seu nome? Tô. Ai! Eu não entendi qual que é o seu nome? Tô. 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 Eu não fiz nada. Você tem quantos anos? Tô. Você vem com quem? Sua mãe? Cadê sua mãe? A Thalita. Tô. 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 O que que é? É sua mãe? E a sua mãe? Cadê? É a mesma? O que que veio com o Toninho? Tony? Tony. Tony. Quem veio com o Tony? Quem veio com o Tony? Levanta a mão. Ah, não. Acho que... Ah, a mãe, então. Você veio sozinho? É, não sei o que ela falou. Não. A gente já fala. Mariana. Tony. Seu nome? Juliana. Juliana, prazer. Você veio com quem aqui, Juliana? Minha mãe. Sua mãe? Cadê sua mãe? Ela não é mesmo. Não é possível. A senhora é mãe de todo mundo, né? A senhora é mãe dela, Juliana. Ah, tá lá atrás. Ah, tá ali lá atrás. Tá gostando do show? Show sim. O seu cheiro não. Não, não acredito. Já é essa cara. Meu cheiro tá ruim também? Sim. O que que é? Minha esposa que me deu. Pedido. Mas tá bom. Seu cabelo também é tão bonito, viu? Garnier. É Garnier também? Espera um pouquinho. Tony, não entendi. Eu não quero esse perfume. Eu vou pedir pra você tocar de lugar com ela. Toca de lugar com ela aqui, ó. Porque essas duas estão sentindo o meu cheiro ruim. Vai, toca. 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 Perfeito. O que que é? Toquei. Toquei. Tá, vai. Toca. Não, tranquilo, né? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Qual é o seu nome? Rogério. Rogério. Muito prazer. Já tive ele de show de hipnose antes? Não. Primeira vez. Primeira vez. E aí, o que que você tá achando? Tá gostando? Tô gostando. Tá sentindo bem? Tô sentindo bem. Legal. Um cheiro bom, né? É. É bom, né? É bom. Vai ficando cada vez mais gostoso, né? Que da hora, né? Legal. E é uma sensação boa ser hipnotizado, não é? É. Eu tô sentindo bem. Legal. Bem-vindo, então. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha esposa. Ah, ela tá aí? Não. Ah, lá. Depois eu te passo perfume. É matador, mano. É. Pô. Mas tem que tomar cuidado pra não passar muito. É que ela não gosta muito de perfume, mas eu tô gostando. Legal. Depois eu te passo, tá? Ou não? Beleza? Só soltar aqui pra eu poder... Não, não. É que tá bom o cheiro. Não? Só soltar a minha mão pra eu poder continuar o show. É que o cheiro tá muito bom. Peraí, peraí. Peraí, do que que é? O cheiro. Desculpa, é melhor você comprar o perfume dele. Olha só que legal que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês... Vocês... Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Legal, né? Olha só que bacana. Isso. Tudo bem? É, Jorge, não é não. Tudo bem? Olha só. 3, 2, 1, que encosta os olhos abertos. É só quando eu jogo o pó. Tudo bem? Jorge, né? Porque... Pff! 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 Aí! F*** you, give me this! F*** you! Eu não quero que me dê-me! O que aconteceu? Tudo bem? Jorge, né? Tá rindo, né? Os outros é bom demais, né? O bom é a cara das duas, né? Mariana, né? Mariana, e você? Juliana, Mariana e Juliana. A gente tem duas opções aqui. Ou vocês preferem ficar conversando comigo aqui a noite inteira? Ou você prefere dormir? O que você quer? Dormir. E você? Dormir. Sem moral, hein, André? Mas eu não consigo fazer isso. Abre a mão, Juliana. Vou jogar um pó na sua mão. Mariana. Bota a sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, é só ficar. Se não, é só jogar pó no rosto que você dorme. Você que escolhe. Uma salva de pau! Um do outroiger. Parabéns com a Rádio Pilate. E hoje eu não consigo fazer a freedom. Nós vamos useiamos. E aí 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 Obrigado.